Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje é uma aula, não é uma questão. Fazia tempo que eu não colocava aula aqui no canal, né? E aí eu vou colocando questões e aulas e aproveita para se inscrever aqui no canal Matemadicas no YouTube para que você não perca mais nenhum vídeo às terças e quintas. Tem aula, tem questão e hoje é uma aula, certo? E essa aula é sobre divisão proporcional. Existem três modos de a gente fazer uma divisão proporcional. Diretamente proporcional, inversamente proporcional e diretamente e inversamente proporcional. Hoje a gente vai ver a parte que é de diretamente proporcional. Então é o seguinte, para que a gente entenda essa parte diretamente proporcional, é mais fácil você pensar na prática. Então, por exemplo, o problema que eu vou propor para vocês, que eu já vou colocar na tela para que vocês tentem resolver antes, vai ser assim, ó. Divida o número 400 em duas partes diretamente proporcionais aos números 8 e 12. Então, pensa o seguinte, você vai dividir 400 reais em duas pessoas. Você e o seu amigo, você vai fazer uma divisão. Imagina que esse 400 reais é um prêmio de algum concurso que você ganhou e você vai dividir com esse seu amigo, porque vocês dois entraram nesse bolão, entre aspas. Então, por exemplo, se o seu amigo deu 8 e você deu 12 no bolão inicial, quem que vai ganhar mais do que os dois? Quem deu mais. Então, você que apostou 12 vai ganhar mais do que seu amigo que apostou 8, porque não seria justo você pagar mais, investir mais e ganhar na mesma quantidade que o seu amigo. Certo? Então, aí vai o problema para que você entenda como que a gente vai resolver. Foi. Deu uma lida? Entendeu o problema? Então, a gente vai dividir o 400 em duas partes diretamente proporcionais. E eu vou resolver de duas maneiras. Duas maneiras. A primeira maneira é o jeito matemático, que aí você pode ser que você se confunda um pouco, porque tem muita coisa de fração. E o segundo jeito é, entre aspas, mais macete. E é o jeito gráfico que eu gosto de denominar desse jeito. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma divisão que é diretamente proporcional do número 400. Então, o nosso 400 é a soma de dois valores que você vai dividir para essas duas pessoas. Então, o total é 400. E você vai ter que dividir esse 400 em duas pessoas, que pode ser você, seu amigo, tanto faz. E eu vou colocar aqui que as parcelas disso aqui são x1 mais x2. E o total tem que dar 400. Então, x1 mais x2 é 400. E você vai dividir esse 400 em duas pessoas, que vai ser assim, x1 dividido pela pessoa A, que é igual a x2 dividido pela pessoa B. E esses dois valores aí, se você somar x1 mais x2, é o nosso 400. Então, eu vou colocar aqui x1 mais x2 é igual a 400. E aí, você soma essas duas pessoas aqui, A mais B. E isso aqui é a fórmula que você encontra em alguns livros para que você resolva a divisão proporcional. Então, vamos substituir os valores aí. x1 é o que você quer e x2 também é o que você quer. Então, vai ficar x1. Quais são as partes que vão ser divididas proporcionalmente? O A. O nosso A, colocar aqui. A é 8 e B é 12. Eu estou fazendo apertadinha, porque esse lado aqui vai ser o outro jeito que eu vou resolver. x1 sobre A é x1 sobre 8, igual a x2, que você quer, que a gente está procurando, sobre B, que é 12. E aqui, x1 mais x2. Quanto que é x1 mais x2? O total, né? 400. E aqui, A mais B vai ficar 8 mais 12. E aí, vamos resolver esse 400 aqui, dividido por 8 mais 12 vai ficar 400. 8 mais 12, 20. 400 dividido por 20 vai dar 20. Então, vamos igualar agora isso aqui, porque essa igualdade é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa no final. Ou seja, x1 sobre 8 é igual a 20. E x2 sobre 12 é igual a 20 também. Eu vou passar um traço aqui. E vamos fazer aqui, ó. x1 sobre 8 é igual a quanto? A 20. E como é que a gente resolve isso daqui? A gente faz uma multiplicação em cruz. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí, aqui. Então, vai ficar x1 é igual a 8 vezes 20. x1 é igual a 160. E x2? x2 sobre 12 é igual a quanto? A 20 também. Olha aqui, ó. As duas igualdades aqui. É igual a 20. Que é x2 igual a 12 vezes 20, que dá 240. Ou seja, o nosso x1 deu 160. O nosso x2 deu 240. x1 mais x2 tem que dar 400. 160 mais 240, 400. Então, a gente acabou de dividir. E esse é o jeito matemático. E o outro jeito que eu falei para vocês? Aqui, ó. Vamos fazer ele aqui, que vai caber aqui. Tudo o que eu disse aqui vai caber aqui. Vai ficar. 400, você quer dividir entre duas pessoas. Entre a A e a B. A e a B. A A contribuiu com 8. A B contribuiu com 12. E você quer dividir aqui. Qual que é a soma desses dois aqui? Ou seja, quantas parcelas totais se você fosse dividir esse número aqui? Você vem aqui, ó. Soma esses dois, porque dá para somar, porque são números inteiros. Vem aqui e faz essa soma. Vai ficar 8 mais 12 dá 20. Vai pegar esse 400 aqui, ó. E dividir por 20. Dividido por 20. Quanto que dá 400 dividido por 20? Vai dar 20 também. Você pega esse 20 e multiplica aqui, ó. Nas duas parcelas. Que vai dar 8 vezes 20, 160. 12 vezes 20, 240. Ou seja, o A recebeu 160. Que é o nosso x1. O B recebeu quanto? 240. Então, esse A e B eram só o que a gente queria, entre aspas, aqui, o x1 e o x2. E a gente acabou de encontrar x1 é 160 e x2 é 240. Certo? Então, os dois jeitos, tanto a parte matemática, entre aspas, e aqui, a parte gráfica, que eu gosto de, que é mais simples de você enxergar, ficam fáceis de você ver. E a gente só conseguiu somar aqui, ó, esses dois aqui, porque são números inteiros. E aí, não deixe de acompanhar a parte, a próxima aula aí, que é a parte inversamente proporcional. Certo? Se você gostou desse vídeo, já tinha conhecido esse jeito aqui, deixa nos comentários. Se não, se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo que eu respondo qualquer dúvida aí que alguém deixar. Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca os vídeos às terças e quintas. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Compartilhe para os seus amigos. Manda para aquela pessoa que tem dificuldade em divisão proporcional. Nesse caso, é diretamente proporcional. Esse jeito aqui, ele é bem legal porque você enxerga o que você está fazendo. Tá? Aqui é a parte matemática e aqui é a parte gráfica. Bem simples e mais rápido desde que você entenda o que você tem que fazer aqui. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!